Já de volta do nosso comercial, já estou aqui com o doutor Fábio e vamos conversar então, né mulheres? Então, hoje nós vamos falar sobre, eu até anotei aqui, viu? Hoje nós vamos sabatinar o doutor Fábio. Infecção urinária e cistite, incontinência urinária, que é muitas pessoas, não só as mulheres, mas tem os homens também, né? A bexiga imperativa, cálculos renais, dores pélvicas e também prolapsos de órgãos pélvicos, útero caído. Eu achei bastante curioso isso aqui, anotei e falei assim, é hoje que eu pergunto. Então, já estamos aqui com o doutor. Boa noite, doutor. Boa noite, Amiri, tudo bem? Eu bem, já estava com saudades. Eu também estava com saudade, eu já estava já... Ansioso para vir. Não ansioso, já estava em ostracismo aí. Ah, mas é tão bom, porque aqui você traz o teu conhecimento, né? O que você faz no dia a dia, né doutor? Porque você não atende saemarama não, né? Não, não. A gente acaba pegando também umas pacientes de outros lugares e... Então, acaba fazendo um pouco mais também fora, né? Agora nem tanto mais, mas tinha uma época que eu atendia mais fora da cidade, né? Quais são os municípios? Vamos falar quais. Se você está atendendo só em Morama, hoje por motivo da pandemia, ou você está atendendo em outros municípios, ele grava muitos vídeos também. Acompanhe, viu? Eu gosto de acompanhar tudo isso. A gente pega, aqui em Morama mesmo, como é uma cidade um pouco maior, uma cidade de polo, então a gente pega muita gente da região, de muitos municípios da região, né? Sim, sim, sim. Então, vem gente de muito lugar, inclusive Mato Grosso do Sul, né? Que é próximo também. Então, a gente tem... Acaba atendendo muitas pessoas de outros municípios. Muitas pessoas de lugares, às vezes não conhecem direito ou só de ouvir falar. Aham. Mas isso é bem gratificante. Ah, com certeza. Uma coisa que é bem importante para a nossa vida pessoal e, claro, profissional. E os vídeos? Você continua gravando os vídeos? Sim, sim. Semanalmente, praticamente, estamos lançando alguma coisa diferente no Instagram ou no Facebook. Qual que é o teu endereço do Instagram? Doutor Fábio Trostdorf, né? E é o mesmo no Facebook também. Pode procurar por lá, então, o urologista. Vocês vão acompanhar vários vídeos, vocês vão se inteirando dos assuntos. E, às vezes, tem um assunto lá, assim, puxa vida, ele está falando um negócio aqui que eu tenho. Porque, geralmente, é assim, né, doutor? Sim. Tanto para as mulheres quanto para os homens, às vezes mais para os homens. Os vídeos são bastante importantes, né? Pelo quesito de serem educativos, né? Sim. Então, a gente acaba explicando alguma coisa que, às vezes, passa batido, né, no dia a dia das pessoas. E, às vezes, a pessoa, às vezes, até se toca que tem um probleminha, mas não sabia, né? Mas é bem assim mesmo, né? E, às vezes, tem sintomas, algo diferente no teu organismo que você não leva muito em consideração, né? Sim. Ou acha que, acaba achando que é normal tudo, né? Acha que é normal e aquilo vai se repetindo e vai indo, né? E vai indo, passa um dia, dois dias, três dias, dez dias. E você, com aquele probleminha, e não procura o médico. E, às vezes, quando vai procurar o médico, já, né? Já é um pouco mais... Já está um pouco mais sério, exatamente. É, já está mais sério. Mas vamos falar, então, sobre a infecção urinária, doutor. Até, eu vou te falar porque eu tive infecção urinária já, umas duas, três vezes, não é nada... Já fui internada também por motivo de... Vou falar no linguajar que todo mundo vai saber. Pedra no rim, né? Então, que é o cálculo renal, né? Sim, sim. Mas eu já tive. Há muitos anos atrás, que foi no ano de 85, lá em Cascavel, eu fui internada com este problema. O que eu te pergunto é o seguinte, por que a infecção urinária na mulher é com mais frequência? Bom, tem uma série de fatores anatômicos e fisiológicos que predispõem na mulher ter infecção urinária. Então, no homem, o fato de ter uma infecção urinária só já é uma indicação de você começar a investigar, ver se há algum problema. Na mulher, a gente tem um pouquinho mais de liberdade, vamos dizer assim. Claro, claro. Pra deixar, porque o trato urinário feminino tem uma diferença muito grande, né? Então, a própria uretra, que é o canal que liga a bexiga pra fora, né? Pro meio externo, ela é uma barreira pra infecção, né? Então, a bactéria, ela vai ter que passar essa barreira pra poder chegar na urina e colonizar aquela urina e formar uma infecção, tá? A uretra feminina tem, em média, 4 centímetros de extensão, né? De comprimento. A uretra masculina tem, em média, 20. Meu Deus, você é nossa mulher, é um pequenininho e o homem é maior. Exatamente. Então, já começa pela questão anatômica mesmo, né? Que predispõe. E, claro, tem a própria questão fisiológica da mulher, alterações hormonais, né? Que predispõe, se tiver algum corrimento, alguma alteração de trato genital também, de região vaginal, que pode predispor também. Então, tem toda essa questão, né? No caso, o meio excretor, né? Fecal, é muito próximo do trato genital feminino. Isso pode predispor também a infecção. Por isso que os médicos, geralmente, falam assim, vamos falar assim, o 1 e o 2. O xixi e o cocô, tá bom? Então, 1 e o 2. Geralmente, os médicos, eu falo isso porque já há tantos anos de trabalho, né? A gente, eles falam que quando você fizer o 2, o importante é sempre se lavar. Sim, sim. Isso é bastante importante pelo fato de que a forma de você se limpar com o papel, às vezes ele pode proliferar mais bactérias. Você não limpa, como diz, se lambuza e espalha bactérias. Exatamente. Já foge um pouquinho da minha área essa parte de, da parte proctológica, vamos dizer assim, né? De, de, de trato excretor, né? Fecal. Mas, tem, tem essa questão também de, de evitar certas alterações no, no caso de usar o papel higiênico, que ele pode predispor a lesões, sangramentos. Exatamente, é. Fora a questão de, de, dali, da higiene que acaba não sendo muito adequada. Exatamente. Exatamente. Então, cara, um pouquinho de tempo aí, né? Tenha tempo pra cuidar da sua saúde. Sempre que você fizer o 2, procura se lavar. Muita gente fala assim, que antigamente, ainda tem, ainda tem, que tinha o vaso sanitário e também... O bidê. O bidê. O bidê. Com chuveirinho. Para que as mulheres, né? Sim. Foi feito aquilo lá para as mulheres. Para que elas pudessem se lavar. É o meio mais prático. Hoje nós temos a duchinha higiênica, né? Hoje tem a duchinha. Verdade. Então, modernizou. Mas as mulheres gostavam mais porque faziam banho de assento ali, tudo, né? Era tudo mais prático. Hoje não tem. Ou tem, ainda não sei. Então... Mas, enfim. O importante é você fazer a sua higiene sempre. Doutor. Tá. A infecção urinária é isso. A mulher, ela se infecta mais fácil por motivo da distância, né? De quando ela vai fazer o 2. Então, fica bem pertinho, né? Da vagina ali. Então, é fácil, fácil as bactérias penetrarem e te causar uma infecção urinária severa, às vezes, né? Sim, sim. Que pode levar a ficar hospitalizado. É. Agora, tem que prestar atenção também nisso, né? Sim. Porque diz que se a infecção urinária sobe para o rim, não sei. É porque, assim, quando a bactéria, ela coloniza só a bexiga, né? A urina que está na bexiga, ela é chamada de cistite, né? Então, uma cistite, normalmente, ela não vai disseminar essa bactéria para a corrente sanguínea. Sim. Tá? Ela vai ficar ali e vai causar incômodos locais. Sim. Tem que ser tratado também com antibiótico, mas, normalmente, vai dar incômodos locais. A partir do momento que ela consegue migrar para cima, pelo uretero, através do uretero, para o rim, que aí se torna uma infecção bem mais séria, né? Porque a gente chama de uma pielonefrite, né? Isso. Quando ela atinge o rim. Porque aí ela tem uma chance muito grande de acabar passando, atravessando o córtex renal, indo para a corrente sanguínea, que se transformar em uma sepse, né? Uma infecção generalizada, vamos dizer assim. Nossa, o que eu vi até hoje é grave, né, doutor? Não é alguma coisinha simples. Não, não. Por isso que você tem que prestar atenção sempre à sua infecção urinária. Então, normalmente, a cistite não vai dar febre, ela vai dar sintomas locais, aquela ardência. Na hora que vai fazer o xixi, que dói no finalzinho. E você fica se segurando. Eu tive, viu, gente? Eu tive umas três vezes. Aquela urgência de ter que ir rápido ao banheiro, porque aquela vontade imperativa de ir ao banheiro, então isso é básico de quem está com cistite e é basicamente isso que vai acontecer. A partir do momento que ela invade, a bactéria invade o trato urinário superior, ou seja, o rim, aí começa a dar febre, sinal de toxemia, começa a vômitos, náuseas e, claro, né, se tiver uma sepse mais grave pode ter umas consequências maiores, né? Isso só trata com antibiótico, né? Antibiótico. Antibiótico e, em alguns casos, quando esse problema urinário, quando essa pielonefrite estiver associada a algum tipo de obstrução ou de alteração de drenagem do trato urinário, aí tem que ser feito também algum tipo de procedimento cirúrgico para ajudar nesse ponto também, né? Ou se tiver, por exemplo, formar, fizer um abscesso, né, uma, digamos que uma coleção de pus, né, por conta de infecção, aí tem que ser drenado também. Às vezes a gente acha que é tão simples uma certa situação, né, e não é tão simples assim, né, doutor? Sim, sim. Você quer falar mais a respeito ainda da infecção urinária e cistite, ou podemos entrar na continência urinária? Podemos continuar já, dá para se dar seguimento, mas cistite é uma coisa bem séria, só para, relembrando, já que foi dado a, deixa aqui, e, claro, né, tem que ser tratado, não pode ser menosprezado, porque isso pode se transformar em algo mais sério, essa bactéria pode acender o trato urinário superior e, claro, causar problemas maiores. Então, não menosprezar, procurar atendimento sempre, porque tem que ser, esse problema tem que ser sanado ali. Agora, já que nós estamos dentro desse assunto ainda, diz que, eu faço isso, né, eu acho que é muito importante, é tomar bastante água. Isso ajuda bastante, isso é bem importante. Ajuda, né? Ajuda porque o fato da pessoa tomar bastante água vai predispor a ela a formar mais urina e ir mais vezes ao banheiro. Isso. Então, urina parada na bexiga é um meio de cultura propício para a bactéria proliferar. Aquele tipo, a mulher que fica ali segurando, né? Sim, exatamente. Segura, 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 segura. Então, o fato dela ir mais vezes ao banheiro, né, não vai tirar totalmente o risco, mas ajuda bastante, né? Ajuda bastante. Nesse ponto, né? Então, você tá trocando toda hora uma urina que pode estar contaminada por uma urina limpa, né? Vamos dizer assim. Você é um médico que acredita em chás ou não? Depende muito da situação, tá? A gente acaba, claro, né, existe uma medicina tradicional que a gente acaba passando através de medicações e tal. Mas, assim, dependendo da alimentação, o tipo de chá, você pode usar como um complemento, né? Isso é importante às vezes. Ótimo. Então, tá aí, gente. Porque o líquido é muito importante pra você. Porque não é só por motivo da infecção urinária, não. Água deve se tomar bastante. Eu sou... Eu tomo muita água. Até a minha mãe fala assim, filha, você toma muita água. Eu tomo, eu tomo bastante água. O ideal é que se forme por dia em torno de 2.500 a 3.000 ml de urina, tá? Isso é uma média, vai variar um pouco de indivíduo pra indivíduo, com certeza, tá? Dá quantos litros? Vai dar 2,5 litros a 3 litros. De 2 a 3 litros, vamos dizer assim. Claro, tem pessoas que são menores, né? Então, vão formar menos porque tem um organismo menor. E outras que são maiores e tal. Mas a média é mais ou menos isso. Claro que se isso for no verão, que a gente perde muito líquido por transpiração, então você tem que tomar um pouco mais do que isso pra poder formar isso de urina. Essa quantidade. Você tocou num assunto bem interessante. Gente, um dia eu liguei pro médico pra saber disso. Eu tomo muita água. Sou viciada em água. Só que eu tomava bastante água, mas tava acho que 39 graus, 38. E eu falo assim, doutor, eu estou preocupada, eu tomo água, água, mas meu xixi tá muito amarelo. Daí, que vem. É porque assim, quando a urina tá muito amarela, aquele amarelo mais forte, normalmente é porque ela tá mais concentrada, né? Isso, mas é aquele amarelo claro, né? Mas a minha, gente, sério mesmo, meu xixi não tem cor. De tanta água que eu tomo. Não, isso é bom. Isso é bom porque... É transparente. Quer dizer que tá urinando bastante, tá secretando todos os... Não, e outra situação, doutor, eu acho que tomar bastante água também desincha o corpo. Sim, ajuda de certo ponto. Claro, tem algumas restrições, tem pacientes que tem problemas de renais mesmo. Sim, que não pode ficar tomando água, gente, por favor, viu? Exatamente. Isso a gente não pode generalizar, mas numa forma, né, pra maioria das pessoas... Pessoa normal, pessoa que está bem. Sim, aí sim, dá pra... Isso ajuda bastante. Inclusive, idosos, é bastante importante você se atentar a isso, porque o idoso, ele tem uma sensibilidade menor, ele sente menos sede, né? Então, por isso que eles quase não tomam água e desidratam mais fácil, né? Isso é importante também pra quem tiver um pouquinho mais de idade, de sempre tomar cuidado, tá tomando um pouquinho de água, por mais que não sinta muita sede. Eu, por te falar bem a verdade, eu senti sede, eu não sinto. Eu tomo porque eu já acostumei. É garrafinho, eu tenho três garrafas de água, então, no meu quarto, tem na cozinha, tem na sala de jantar, aonde eu vou, o que eu passo, tem água, eu tomo. Isso é muito bom, né? Eu faço isso. Então, se você perguntar assim pra mim, nossa, você toma, você sente tanta sede assim, você come tanta comida salgada, bem pelo contrário, minha comida quase não tem sal. O fato de beber água acaba se tornando um pouco de hábito também, né? É o hábito. É o hábito. É o hábito. Tanto a sede, né? É. Agora, tudo bem. Uma pessoa normal toma de dois litros a três litros de água por dia. Depende da época do ano. Depende da época do ano. Isso, se for no calor, no verãozão mesmo, vai ter que ser um pouco mais, porque muito do que ela ingere de água vai ser perdido por transpiração, não vai pro rin. Então, nessa época do ano, que é um pouco mais fresco, mais frio, as pessoas podem até perceber que você vai mais vezes ao banheiro, né? Pra urinar, porque quase não transpira, né? Tem menos transpiração. E no verão, a frequência de ir ao banheiro acaba caindo bastante pelo fato de perder muita água por transpiração. Tá. E quem tem um rin só? Toma mesmo tanto de água? Sim, porque, claro, tem pessoas que têm aquele rim único que tem algum probleminha de funcionamento. Ele não filtra tão bem quanto os osos. Isso são alguns casos, tá? Tá. Normalmente, quem tem um rin só, esse rim vai acabar suprimindo os dois rins, a falta do outro. Então, ele é um pouco maior e vai acabar filtrando pelos dois, né? Então, isso de uma forma normal. Claro que pode acontecer, em alguns casos, que a pessoa tem um rim e esse rim só, ele acaba não funcionando tão bem, né? Que acaba tendo algum problema renal e, né, através de exames que a gente percebe isso daí, e, claro, ela vai ter uma certa recessão hídrica, né? Mas, de forma geral, o rim acaba suprimindo, né, as necessidades. Ele dá algum sintoma ou não? Dá filtragem? Normalmente, no começo, não. Então, tá aí a importância de se fazer exames de rotina, né, laboratoriais, tudo pra ver se esse rim tá funcionando normalmente, né? Pra quem é monorreno, quem tem um rim só. Mas, no começo, normalmente, não dá. Ele vai começar a dar sintomas a partir do momento que ele tiver uma perda mais substancial da função dele. Agora, nós vamos pra incontinência urinária. O doutor vai falar também a respeito das mulheres e também por que acontece incontinência urinária com as mulheres. Porque isso acontece com os homens também, não é só com a gente, não. Bom, vamos lá. A incontinência urinária nada mais é do que a perda involuntária de urina que o indivíduo pode ter associado a diversas ocasiões. Então, aos esforços, né, tosse, espirro, força, né, carregar peso, que pode predispor a isso daí. Ou então, em algumas incontinências que estão associadas ao mau funcionamento do trato urinário inferior. Então, incontinência de urgência, que a gente fala que é associada a contrações involuntárias da bexiga e ela acaba expulsando urina fora de hora, né, que a própria imperatividade detrussora tá associada a isso, né. A bexiga é imperativa. Exatamente. É isso. É isso. É o fato da bexiga contrair, ela não dá tempo de encher, de ficar repleta de urina, e acaba contraindo fora de hora um órgão muscular e acaba expulsando essa urina. Então, dá aquela vontade súbita e tem que sair correndo pro banheiro e muitas vezes não dá tempo. Não dá tempo. Acaba perdendo na roupa mesmo. Daí é onde que acontece a cirurgia de perínio ou não? Não. Não. Não nesse caso. O perínio, na verdade, que é o sling, né. É, é uma coisa. Depois aproveita, muita gente, as mulheres aproveitam fazer a cirurgia de perínio e já aproveita também que muitas mulheres falam, eu tenho problema de bexiga caída. Isso, é. Daí aproveita e já faz as duas coisas. Na verdade, a bexiga caída que a maioria fala é a incontinência urinária de esforço, né. Então, com o passar dos anos, a mulher, por questões hormonais ou até de questões gestacionais, de terem muitas gestações, muitos partos, elas acabam perdendo um pouco da elasticidade do trato inferior, né. Então, todo aquele suporte que tem pra uretra, pro trato urinário inferior, acaba se perdendo e acaba predispondo a perda de urina. Então, aí a gente tem que colocar uma telinha, né, um pequeno aparato ali, pra diminuir um pouco a mobilidade da uretra, pra ela ficar mais no lugar e prevenir as perdas urinárias de esforço. Então, aquela perda por espirro, por tosse. Da risada. Exatamente, da risada. Isso acontece com os homens também? Com os homens. O homem é diferente? Não, os homens é diferente. Porque os homens, eles têm um aparato pra segurar a urina um pouco maior. Além de ter uma uretra maior, como já foi explicado anteriormente, o homem tem a próstata também, que também serve pra segurar um pouco da urina. Ah, então é por isso. Então, daí o homem já é mais fortinho. Agora, da bexiga imperativa, também da incontinência urinária, que a gente já praticamente falou das duas, cálculos renais. Por que que se forma cálculo renal? Bom, cálculo renal, né, as pedras nos rins, eles são basicamente associados a pessoas que têm predisposição. Então, isso tá muito ligado à hereditariedade. Você pode perguntar pra maioria dos pacientes que têm cálculo renal, e sempre tem algum familiar, algum pai, mãe, que teve pedra nos rins em alguma época. É hereditário. Hereditário. A hereditariedade é muito forte. Tem alguns casos que não estão relacionados, mas a grande maioria tem relação com isso. Então, o cálculo urinário nada mais é do que são sais que o próprio organismo secreta pelo rim. E quando ele tá muito saturado, quando a urina satura demais desse tipo de sal, não sal de cozinha, mas sais, alguns minérios, vamos dizer assim, quando ela tá muito saturada, eles acabam se agregando como cálculos e vão se formando aos poucos, tá? E é como se você pegasse um copo de água e começasse a jogar açúcar ou sal, né? Ele vai diluindo aos poucos, né? A partir do momento que você coloca muito sal, ele começa a decantar embaixo. O nosso organismo é a mesma forma. Se o rim secreta muito de um tipo de minério, de sal mineral, né? Ou de alguma substância, ele vai acabar agregando no próprio trato urinário e formando cálculos. Bem interessante. Aí também que vem, né? Tomar bastante água também ajuda. Sim, exatamente. A comida não muito salgada. Quem gosta de comida muito salgada é bom cuidar também. Porque eu vejo assim que, às vezes, a esposa lá faz a comidinha, faz o almoço, o jantar. Ela coloca na mesa, daí o marido, traz o sal, mulher, traz o sal. Porque a comida tá sem sal. A comida tá doce. O sal de cozinha é um grande vilão, né? Mas não só o sal de cozinha. Existem outros tipos de... Não, porque na comida toda, você pode observar sódio. Sim. O excesso de sal que tem em todas as coisas que você compra no mercado pra comer, tem. Então tem que cuidar com tudo isso. Um dia você vem no programa pra falar de outras coisas também a respeito do diabético. O sódio e outras coisas mais também que aparecem nos exames. É um assunto bem delicado isso. Daí eu vou ver tudo direitinho. Daí eu te chamo novamente, doutor. Com todo prazer. Tá. Você vai vindo pra responder e tirando nossas dúvidas. Dores pélvicas. Dores pélvicas. Normalmente elas estão associadas a algum tipo de irritação de trato urinário ou até trato genital. Existem algumas dores pélvicas que são relacionadas a trato urinário. Principalmente existe uma síndrome que é muito comum, que é a síndrome da bexiga dolorosa. Que é bastante comum em mulheres. E que é uma dor que é recorrente. Normalmente está associada ao enchimento da bexiga. A bexiga vai enchendo e vai começando a doer mais. E claro, isso é relacionado a uma alteração fisiológica de cada indivíduo. Principalmente associada às mulheres. Então tem uma série de cuidados em cima disso. Cuidados com alimentação. Vitar alimentos muito cítricos, muito ácidos. Que isso pode irritar um pouco mais. Dar um pouco mais de dor. Cafeína, né? Então café, chocolate também pode irritar um pouco mais. Tudo que é gostoso. Pois é. Adoro café, adoro chocolate. E chocolate tem cafeína. Tem. É a mesma coisa que o chá preto, né? Que o pessoal fala tanto, né? Também tem cafeína. Então são... Claro, a gente não vai proibir totalmente, né? Só moderação, né? Mas moderar um pouquinho, evitar esse tipo de ingesta, né? Porque isso pode piorar. E claro, medicações, tratamentos, né? Pra você fazer o diagnóstico dessa síndrome da dor pélvica crônica. Ou síndrome da bexiga dolorosa. É bastante moroso também. Porque demanda vários exames. Enfim. Então vamos lá pra nossa última pergunta com o doutor aqui. Eu gostaria de perguntar muito mais a respeito de todos esses itens que eu, né? Hoje eu trouxe pra ele todos os assuntos, mas como passa tão rápido, né? Dois blocos. Vamos lá, então. Prolapsos de órgãos pélvicos. Vamos lá. Gente, eu nunca tinha ouvido falar disso. Prolapso, na verdade, é uma alteração bastante comum e acontece quase que exclusivamente nas mulheres, tá? Pelo fato de você ter uma cavidade vaginal que está muito relacionada, muito próximo de útero ou de bexiga, né? E claro, todos esses órgãos que ficam na pélvica, principalmente útero e bexiga, eles dependem de sustentação, né? De ligamentos que vão sustentar, de musculatura que vai sustentar tudo isso no lugar ali. A partir do momento que, com o passar dos anos, com o envelhecimento, essa sustentação, esses ligamentos vão acabar se alterando. Vão ficando mais fracos, né? Com o passar do tempo. Principalmente relacionados a algumas, alguns tipos de atividades e, claro, gestações, partos normais também estão bastante associados. E aí, esse órgão, ele acaba se insinuando e saindo pela cavidade vaginal e se ficando pra fora, né? Então, fica como se fosse uma bola, né? De uma bexiga. Exatamente. Acontece muito com o útero, né? Então, normalmente, quando você tem um própso uterino muito grande, ele acaba se insinuando e saindo pra fora. Ele acaba levando a bexiga junto, que ela está no caminho. Mas existem alterações que a bexiga, só a bexiga acaba se abaulando um pouquinho mais. Mas tem cirurgia pra isso? Tem cirurgia e o tratamento é cirúrgico, tá? Não existe, não tem um remédio que vá corrigir isso daí. O tratamento é eminentemente cirúrgico. É uma cirurgia delicada ou não? Depende muito do grau de prolapso que a pessoa tem, depende do que vai ser feito, né? Idade. Idade, principalmente, né? Então, tem algumas situações que tem que ser feita a esterectomia, que é a retirada do útero, né? E depois colocado tudo lá, tudo pra dentro pra ser fixado de uma forma adequada, pra não descer mais. Tem algumas pacientes que você acaba tendo que fazer colpoclase, que é o fechamento da vagina, pra evitar que isso desça, né? Que são pacientes mais idosas, né? Com mais idade. E ou então só, se for uma coisa, algo muito leve, é só a correção mesmo, o reforçamento dos ligamentos ou do que vai sustentar aquilo pra poder ficar tudo no lugar. As mulheres têm, as mulheres mais jovens, né? Elas têm muito medo da retirada do útero, né, doutor? Principalmente aquelas mulheres que ainda não formou sua família e que sonham em ter, né? Ter um filho, que é mais um filho, coisa assim. Tem muito medo, né? É, porque é aquela coisa, se a pessoa não tem a prole definida, né? Hoje em dia você tem opções pra burlar esse tipo de problema, caso a mulher seja jovem e queira constituir uma prole ainda. Mas, claro, acaba sendo um pouco mais complexo. Você vai depender de uma inseminação artificial, vai depender de uma barriga de aluguel, né? Então, claro, né? Isso é uma coisa que demanda um pouco mais de cuidado mesmo. A cirurgia, a retirada do útero também é uma cirurgia bem dolorida, não é? A recuperação, é uma recuperação difícil. Depende muito da forma que é feita, né? Então, existem, existem, existe a esterectomia, que é o nome dessa cirurgia, por vídeo, vídeo laparoscopia, né? Dá pra fazer, então. Dá pra fazer por vídeo. Que é menos sofrido daí. Exatamente. A recuperação mais rápida, né? Existe a aberta, tradicional, que é feita por abdômen, transabdominal, pelo abdômen, né? Por corte. E existe a transvaginal, que é feita por baixo, né? Pela própria cavidade vaginal, que também tem uma recuperação muito boa. Já foge um pouquinho da nossa área, né? Já entramos na ginecologia. Exatamente. Mas tem essas três opções. Poxa vida, que bom, né? Porque todas as mulheres, elas têm um pouco de receio da cirurgia, da retirada do útero. Porque, assim, a mulher envelhece mais rápido, não sei o quê, por motivo de estrogênio, né? Coisa assim, né? Mas, se aparece o problema, nós temos que dar um jeito, né, doutor? Sim, né? Qualidade de vida, você vai ficar sofrendo aí e tudo mais. Então, é bom cuidar, né? Não, com certeza. Tudo tem que ter o seu cuidado e pra tudo se tem um tratamento, né? Então, é a questão de se adequar aí e procurar um bom profissional e sempre procurar também quando tiver algum problema a mais, um sintoma a mais, alguma diferença, que a pessoa notar. É isso aí, doutor. Eu vou te deixar à vontade agora aí pra você deixar um recadinho pro pessoal de casa que acompanhou o nosso bate-papo no dia de hoje. Não, eu queria só, basicamente, deixar os agradecimentos por estar aqui mais uma vez, né? E estar passando informação pra população, o que é muito importante, né? Então, eu espero que tenha sido bastante proveitoso pra todo mundo, né? É bem gostoso, com certeza sim. E ter passado um pouco mais de orientação, de informação, que é a nossa função como profissional de saúde também. Que Jesus abençoe grandemente. Saúde e paz pra todos. Pra todos. Lembranças pra família. Obrigado. Eu vou para o comercial e na sequência nós temos a nossa culinária.